Num clima bem descontraído, no bosque do Clube Pinheiros, os ex-atletas viveram momentos de recordação. As fotos buscam momentos na memória e a certeza que o tempo transforma. Devagarinho o pessoal vai mudando um pouquinho a fisionomia, mas sabe o que? Vamos tentando nos encontrar na nossa foto aí. Recordar o passado. Isso, também faz parte. Foi muito bom essa iniciativa desse pessoal aí. As medalhas que Caramori mostra são conquistas do futebol e do futsal. Recortes de jornais e fotos revelam a história do esporte patobranquense nas décadas de 70, 80 e 90. Muitas equipes de futebol e futsal. O encontro era para ser do grupo que representou o Pato Branco nos Jogos Abertos de 85 a 87, mas foi se ampliando e virou uma mescla. Destaque para a gloriosa e vitoriosa equipe do Grêmio Industrial Patobranquense, tricampeã da Taça Tarobá e campeã paranaense. Dirigentes daquela época se manifestaram, lembrando a história. Entre os cronistas esportivos, a presença de Nelcio Mattiello. O técnico bicampeão nacional pelo Pato, Lacerda, também se fez presente. Não poderia faltar música. E em clima de confraternização, os costelões fogo de chão para alimentar os mais de 70 ex-atletas e convidados que participaram do encontro pensado pelo trio. Mauro Calinque, Juscemar dos Santos e Jerry Pilati. Tem amigos meus aqui que hoje faz 30 anos que eu não conheço, não falava melhor que meus amigos. Acho que para mim é uma emoção enorme. Muito emocionante para a gente poder rever jogadores, a história do futsal de Pato Branco que está aqui representado nesse encontro. Rever toda a história que se fez, que esse povo maravilhoso fez, que Pato Branco fez no futsal. O Grêmio, a Moestel, os amigos todos, o futebol de campo que teve em Pato Branco, as escolinhas. Isso tudo é uma riqueza que nós queremos guardar no coração, principalmente porque é um rol da amizade que foi feito e que dura para sempre. E muitas fotos foram registradas para marcar o encontro que lembra o passado, garantindo imagens para a história futura.